Guarde bem esse nome, hein? Pazione, que trabalha com bolas de excelente qualidade. É isso mesmo, pra você que gosta de esportes, eles têm dentro de vários postos de gasolina, esses displays, tá? Com bolas de futebol de campo, futebol society, futebol de salão, vôlei, basquete. Bolas de excelente qualidade, super coloridas, modernas e a partir de 15 reais, que seriam esses modelos de bola de vôlei, viu gente? E esse é o posto, marque esse cara aqui da José Maria Lisboa com o 9 de julho, onde você também encontra os displays da Pazione. Se você quiser um display como esse no seu posto, vem a 695-0288 e 669-30881. Paz, Jone!